Olá pessoal, eu sou a Marilene e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o conteúdo das revistas número 3 e número 4. Essa edição número 3, ela tem um tema especial da Barbie, na cozinha uma semaninha de vaquinha, tem enxoval de bebê, gráficos para bordar enxoval, cama, mesa. Aqui está a semaninha de vaquinha, a Barbie para enfeitar o quarto das meninas. Eu adoro a Barbie. Aqui tem uns gráficos menores para bordar em toalha, mas com o tema dela. Aqui tem um gráfico de flores para mesa. Tem outro gráfico floral para fazer um bençol, um enxoval para quem vai casar também, ou quem quer renovar o enxoval de cama. E aqui tem tema de praia para bebê. Então tem menininhos e menininhas. E aqui esse tema de dentinhos, que é muito legal para incentivar as crianças a escovarem os dentes, ou mesmo para vocês bordarem uma toalhinha de mão e dar de presente para a sua amiga dentista ou um amigo. É muito legal. A edição número 4 também tem lindos gráficos. Tem um projeto de uma casinha bordada em ponto cruz, que você borda e monta. Na cozinha tem abelhinhas, peixinhos para as toalhas de banho. Tem um enxoval completo para a Arca de Noé. Tem uma toalha floral e ensina também a você transformar a figura em gráfico para bordar. É muito legal. Você pode criar os seus próprios gráficos com as dicas que a gente dá. Aqui você vai ver a semaninha de abelhinha. Todos os dias da semana. Aqui uma toalha de mesa, muito legal. O Xobal do Bebê com Arca de Noé, que é um tema muito pedido pelas leitoras. Olha aqui a arca com todos os bichinhos. Aqui você vai aprender a fazer gráfico com uma folha que a gente dá. Você pode montar o seu próprio gráfico com as dicas que a gente dá também. E aqui tem um projeto de casinha muito legal, que é uma casinha de sachê. Você borda e monta ela e depois você pode fazer um sachê para colocar no armário, dar de presente. É uma opção bem legal. Aqui tem uma toalha de banho com motivo de peixinho. Todo mundo ama peixinho. Aqui tem um lençol floral com borboletas. Muito legal, adoro borboleta. É bem colorido. E aqui também tem uns pintinhos também, que é um monograma. E o Aprenda a Bordar. Então, pessoal, essas são as edições número 3 e número 4. Deixe aqui o seu comentário de qual gráfico vocês gostaram mais. Compartilhem o vídeo com seus amigos no Facebook, no seu blog. E deixem um joinha aqui para mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus